Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar tudo sobre a venda de ingressos para a Internacional e Bolívar, jogo na próxima terça-feira que abre amanhã, venda a partir das duas da tarde, eu quero dar o passo a passo aqui para que você não fique de fora dessa decisão que pode levar o Inter para a semifinal. Quero falar também, gente, sobre um fato inusitado que aconteceu no voo fretado do Internacional na volta de La Paz para Porto Alegre e a preparação que começa nesta tarde para encarar o Flamengo, jogo no sábado à noite no Maracanã e que pode ter novamente time reserva por parte do técnico Eduardo Cudete. Conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero pedir aqui na arrancada para vocês o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, estamos chegando próximo ali aos 110 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês para que a gente siga crescendo aqui no canal, sempre com informações importantes do Internacional. Quero dizer para vocês, gente, que amanhã a partir das duas da tarde abrem as vendas para os sócios colorados e aquela coisa, jogos importantes, geralmente a demanda é muito maior do que a capacidade do estádio Ubera Rio. Já aconteceu no jogo contra o River Plate, onde tivemos a quebra de recorde de público no estádio Ubera Rio com mais de 50 mil pessoas e 400 e provavelmente vai acontecer agora contra o Bolívar. Tanto é que a área que esgota por último, que é a área do coração do gigante, a área da parceira ali do Internacional, que tem 5 mil lugares atrás dos bancos de reservas, já esgotou. Não tem mais ingresso à venda na última área ali, que geralmente é a mais cara e, por óbvio, acaba esgotando por último. O Inter abriu ontem os check-ins, tá? E aqui eu estou com o serviço de jogo aberto. O check-in são, quem faz check-in? Colorado titular, carteira vermelha, patrimonial clube, parque check-in e o sócio coloradinho, tá? Então essas quatro modalidades têm já a opção de fazer o check-in de dia 23, ontem, até o dia 29, que é o dia do jogo, né? 8 horas à noite, né? Que é o prazo final, então 29, 29 o dia do jogo, até as 20 horas, né? Que é uma hora depois da bola rolar. De acordo com disponibilidade, né? Por óbvio, o check-in. Tá bom? Então esse é o principal ponto, né? Se você está dentre essas modalidades, só lá é fazer o check-in que já tem o ingresso garantido. A partir de amanhã, 2 horas à tarde, abre a venda para sócios, tá? Para a galera que tem lá, né, a necessidade de comprar ingresso mesmo sendo sócio. Quais são as modalidades? Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular, Patrimonial, Clube, Parque e Check-in, tá? Que também tem a disponibilidade de comprar ingresso. Valores dos ingressos, tá? Portãos, 13 e 7. Campeão do Mundo, paga 16 reais. Nada Vai Nos Separar, paga 32. E não sócios integral, não deve sobrar para essa turma aqui, tá? 40 reais. Área livre, que são as áreas de circulação que não tem cadeira alocada. Sócio Campeão do Mundo, paga 60. Nada Vai Nos Separar, paga 80. Não sócio, se sobrar, paga 160 reais. Cadeira alocada, sócio Campeão do Mundo, paga 100 reais. Nada Vai Nos Separar, paga 200. E o integral paga 200 também, tá bom? Então esses são os valores dos ingressos. Sócio Academia do Povo, que é aquela modalidade popular, paga 10 reais nos portões 3, 7 e 10. Então são os valores de ingresso aí para a Internacional e Bolívar. Vendas a partir de amanhã, 2 da tarde. Sexta-feira, 2 horas da tarde. Muito provavelmente vai esgotar já amanhã, né? O Inter projeta, assim como o jogo do River Plate, um jogo exclusivo para sócios do clube. Claro, por que não lota então? Primeiro, porque tem o setor visitante, né? Então o Bolívar dificilmente vai fazer como o River Plate, né? Que botou 2 mil pessoas aqui. Então vai ter um valor menor. Mas mesmo assim a Comebol exige uma área igual a que o Bolívar cedeu para o Inter. Cerca de mil pessoas. Tem toda a questão envolvendo também convites dos patrocinadores da Comebol, da Libertadores. E aí entram N empresas que têm direito a lugares não pagos dentro do estádio. E fora, né? Camarote, pessoal que faz o check-in e não vai no jogo. Então por isso que geralmente não lota o Beira Rio em jogos como esse. Mas, sendo bem sinceros, eu acho que vai lotar dessa vez. Tá bom? Quero trazer também aqui, gente, um vídeo que está viralizando aí nas redes sociais do comissário de voo fretado do Internacional, né? Que trouxe a delegação de La Paz até Porto Alegre. Ele fez uma paródia com a vitória do Internacional contra o Bolívar. Eu quero compartilhar aqui com você. A importância de La Paz foi de La Paz e ganhamos Tuvo-Livar. Ganhamos Tuvo-Livar, vamos ententar. Altitude é bom vencer. Colorado, tirou a roda. Tuvo-Livar, chovô-la. Ô, foi um jogo, um badeiro. Ô, foi um jogo, um badeiro. Foi da pressão, foi da pressão. a gente a 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 de preservação dos principais jogadores por um motivo óbvio na terça-feira contra o Bolívar no beira-rio imagina perder um titular importante pra essa decisão e daqui a pouco cai fora da Libertadores porque priorizou o Flamengo no fim de semana não significa que vai ser todo o time reserva mas os principais jogadores não devem começar essa partida lá no Rio de Janeiro. Duas coisas que o Inter coloca como chave para isso. Duas coisas que o Inter coloca como chave para isso. A primeira, ainda restarão 17 rodadas no Campeonato Brasileiro para o Inter fazer os pontos que necessita dentro da competição para escapar aí de um possível descenso para a próxima temporada. E mesmo que o Inter esteja ali em 14º a 3 pontos dos E4, esta rodada em especial, ela é difícil para todos os concorrentes do Inter. Digamos que dê tudo errado, o Inter perdeu para o Flamengo. O Goiás, que é o primeiro que vem ali atrás do Internacional, pega o Corinthians em São Paulo. O Corinthians talvez preserve alguns jogadores para o jogo contra o Estudiantes, mas a tendência é de força máxima. Então, o Goiás teria que vencer o Corinthians em São Paulo para ultrapassar o Inter e o Inter perdendo o jogo. O Bahia, que depois é o que vem abaixo, pega o Botafogo no Rio de Janeiro, o líder do Campeonato Brasileiro. Então, teria que vencer o Botafogo no Rio para ultrapassar o Inter. E o Santos, que é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, que precisa vencer também para ultrapassar o Internacional, teria que vencer o Atlético Mineiro no Mineirão, para fugir aí do descenso. Eu não sei se é no Mineirão ou se é na Arena MRV, deixa eu pegar aqui certinho. O Atlético Mineiro joga contra o Santos, jogo marcado para domingo. Não tem o lugar definido ainda desse jogo. Mas, de qualquer forma, é uma partida difícil que tem o Santos para esse confronto contra os Mineiros. Então, é aquela coisa, né gente? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem um lugar marcado. Arena MRV, estreia do Atlético na Arena Nova. Então, mais um porém ainda para o Santos tem uma dificuldade muito grande em torno desse jogo. Vamos ver o que acontece, mas eu ainda confio que o Inter é capaz de trazer pelo menos um pontinho lá do Rio de Janeiro para que as coisas deem certo dentro do Brasileirão. Lembrando que hoje tem o último jogo das quartas de final da Copa Libertadores e você pode palpitar na KTO. Tem Fluminense e Olímpia. Jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ontem tivemos o empate entre Boca Juniors e Racing 0x0 e a goleada do Palmeiras lá em Pereira na Colômbia contra o Deportivo Pereira 4x0. Palmeiras praticamente na semifinal da Copa Libertadores e você palpita lá na KTO.com. Hoje tem jogos de brasileiros, também na Sul-Americana, entre América Mineira e Fortaleza. Então, vai palpitar KTO.com. Código colar te dá 20% de freebet no primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!